O Jornal da Clube dá sequência a série de entrevistas com todos os candidatos às prefeituras de Ribeirão Preto, São Carlos, Franca, Araraquara e Sertãozinho. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio com a participação dos representantes legais dos partidos. Ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? E hoje eu estou ao vivo com o candidato ao cargo de chefe do Executivo de Ribeirão Preto pelo PSOL, doutor Emene Gildo. Doutor, o senhor, enquanto a cidade discute seriamente diminuir o tamanho da máquina pública, no cenário nacional o PSOL defende a manutenção do Estado com redução da participação do setor privado. Como o senhor segue o discurso do partido? Boa tarde. Boa tarde. O PSOL prioriza o funcionário público de carreira. Então, obviamente, nós vamos seguir a linha do partido aqui, cortando os comissionados e prestigiando o pessoal que está aí na prefeitura há 20, 30 anos e que tem uma experiência dos problemas da cidade, podendo assumir cargos importantes dentro da secretaria, tanto de saúde, educação. Então, é esse o direcionamento que nós vamos dar também. O PSOL, durante os últimos anos, encabeçou lutas por temas polêmicos e que não contam com a aceitação da família Ribeirão Pretana, como, por exemplo, a liberação da maconha, o aborto. Qual será a tendência do seu governo? Olha, aqui nós estamos numa cidade e esses problemas devem ser discutidos a nível nacional. É um assunto polêmico que deve partir de uma decisão de Brasília. Os deputados, os senadores, é que devem abordar primeiro esses problemas. Nós temos aqui que cuidar do Ribeirão Preto. E cuidando do Ribeirão Preto, obviamente, nós vamos trazer condições para a população ter uma vida melhor. Não podemos pensar num assunto, assim, que é polêmico e de nível nacional, tentar decidir em Ribeirão. Como médico, o senhor deve saber dos problemas que a saúde enfrenta na cidade. Qual a sua proposta para resolver a crise do setor? Nós temos que agilizar o SUS. Nós temos que aumentar o número de consultas. Nós temos que aumentar o número de médicos que atendem as consultas. Não adianta querer seguir outro rumo. Nós vamos aumentar também o médico de família. Com isso, nós vamos economizar fazendo a medicina preventiva, em vez de deixar para ir para a curativa. Quer dizer, aumentando o médico da família, o paciente vai ter um respaldo em seu lar, não vai precisar se deslocar, vai ter um atendimento adequado e, com isso, você vai evitar que ele precise de uma internação, que ele precise de uma cirurgia, evitando um gasto maior para a população e para o Estado e, obviamente, para o município. O senhor também defende que Ribeirão é carente de indústrias e precisa aquecer o setor para melhorar a economia da cidade. Como o senhor imagina trabalhar nessa situação com caixa no vermelho? Eu acho que o problema das indústrias, nós temos que investir no polo industrial. Nós temos cidades vizinhas aqui que já estão no sexto, sétimo polo industrial e nós não saímos ainda, não completamos o segundo. Agora, eu vi, é época de eleição, aqui sempre se fala muito no polo industrial e eu vi agora um comentário que está se estruturando o terceiro polo industrial. Nós temos que incentivar a vinda das indústrias para gerar trabalho para o Ribeirão Pretano. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Lembrando que os principais pontos desta entrevista serão exibidos no Jornal da Clube, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Pusse. Amanhã é a vez de Neto Donato, candidato em São Carlos. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.